Oi gente, eu sou o Buddy! Estou aqui para fazer o Cyberfisk junto com o Batmaneto que está aqui. Agora ele vai fazer aqui a lição 7, lesson 7. Olha lá, como é que é aí? Você tem que clicar. É assim, ó. Se eu pegar assim... Clica aí. Tem que clicar e tem que ver o que está dando aqui para ela. Certo. This is my mom. This is my mom. Let's play. Let's play. How old are you? Ah, how old are you? Aí encaixa ali. Ah, esse é o sonho de que está certo. This is my family. This is my family. Ah, muito bem. Very well. What's this? What's this? E gente, eu vou te falar uma coisa. Fala. Tá vendo o mouse? Uhum. O mouse é esse aqui. Não, é esse. Ah, o cursor. É. Porque o mouse é esse aqui. Aqui é o cursor. Tá. É. Olha aqui o que acontece com o mouse. Ah, ele faz desenhos. Vai, você vai fazer o quê? Listen and click. Candles. 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 Candles é com C. Candles. Isso. É muito legal esse exercício. É um joguinho que aprende inglês. Eraser. O quê? Eraser. Eraser, foi isso? Deixa eu aumentar o volume. Aumenta o volume aqui. Aí, põe 100%. Pronto. Vai de novo aí. Deixa eu ouvir direito. Eraser. 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 É uma das coisas que eu falei. Com letra E. Aí é ear. É, eraser. Lembra o que é eraser? Uhum. O que é? Borracha. Ah, borracha de apagar. Eraser. Tem aquela música de Ozzy e de Lemmy. Eraser. Vai, vai. A próxima. Flower. Flower. Você foi direto. Fala bem, batmaneto. Olha, o Bunny está colaborando aqui. Finger. Finger. Sabe o que é finger? Aí é family. Só tem mais uma com F. 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 Ah, ah, ah. Qual é a outra palavra com F que está aí? Ah, finger. 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 A próxima. Já foi eraser. Checkers. 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 É um jogo de tabuleiro. Checkers. Com C. Só tem um, tem duas palavras com C e uma você conhece. Isso. Checkers. Muito bem. Very well. Mais para baixo. Isso. Cake. 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 É isso mesmo, é? Cake, cake? Cake. É, cake. Só tem mais uma palavra com C aí. Cake. Ah, very nice. Não se esqueçam de ir, seguir a gente das redes sociais. Eight. Aí é evening. Ó, terminou. Seven, nine, eight. Ah, é para contar. Ah, é para contar. Vai contar a quantidade de flowers. Conte aí. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Conte. O Batman está contando em silêncio. Ele não quer contar em voz alta. É seven? É seven? É nine? É eight? Ah, eight. E agora? Ah, deve ser o quê? Memory game. Good, giraffe, fish. Good, giraffe, fish. Ah, na ordem. Drag and drop in the correct order. Good, giraffe, fish. Muito fácil. Too easy. Está na ordem que já está. Você consegue falar essas três palavras aí que ele falou? Então fala. Ele não quer falar. Goat, giraffe, fish. Eu que já sei inglês, estou falando inglês. Você que está aprendendo não quer falar? Finger. Eraser. Dog. Candle. Finger. Very well. Não foi. Eraser. Eraser. Dog. Candle. Eraser. Eraser. Finger. Eraser. Dog. Candle. Engraçado, ela fala doll, mas eu ouvi dog. Eu também. Candle. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo instrucional sobre aprendizado inglês com Cyber Fisk, Cyber Challenge, com o amigo Buddy aqui do Fisk. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, dar o like no vídeo. Se inscrever no canal, apertar o sininho. Não é isso, Batman Neto? Tá, tchau. 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 Obrigado.